ae uuuu paz do amor e queda livre salve galera, eu sou o Dino a gente está aqui em Sabadão em Boituva para fazer o salto dessa moça bonita papai vem junto vai saltar também? é claro! de quem que foi a ideia de saltar? foi sua e depois do pai na roubada se encontrou mais do que eu legal, estão preparados? estão prontos? está tremendo? deixa eu ver a mão de vocês dois está tremendo quero ver só quero com a família, quer mais ver junto? meu irmão, já saltou se for comigo no avião vamos ver toda a galera junto aqui show! agora a gente vai fazer o treino a gente vai passar as orientações como que a gente tem que fazer voando se você passar nesse curso que é super difícil agora a gente salta beleza? pronta? pronta! vamos lá então Scrapeça ahhh ahhh ahhhh ahhhh ahhh ahhhh ahhh ahhh É muito animal, né? Tchau, estamos a 5.000 pés. Vamos saltar de 12. Você já viu lá fora tudo que a gente está? Está incrível lá fora. Nós não estamos nem na metade. Vai estar bonito, né? Que bom, está lindo. E quanto mais alto, melhor. A gente vai longe quando a gente quer. Sobe mais, então. Legal? Muito legal. Muito legal. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Muito! Show de bola! Muito bom, gente! Obrigada, gente! Gostou dos autos? Muito! Dá uma nota de 0 a 10? 10! Show de bola? Show! Era o que você esperava? Era muito mais! Parabéns! Obrigada! Show de bola! Manda um recado agora pra todos os seus amigos, Bunda Mora, que não é que você está de paraquedas! Aí, galera! Eu falei pra vocês, vocês perderam! Queda Livre é muito bom, muito bom! Eu recomendo! Vem com a família e tudo! Se pôs a família, fica legal, né? Show de bola! Para quem ia apertar a minha família, não tem nada! Legal! Parabéns sobre o salto! Obrigada! Valeu! Vem soltar com a gente! Queda Livre! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri